A Câmara Temática de Pesquisas e Proposições da Saúde promoveu uma palestra no plenário da Câmara na tarde desta quinta-feira, dia 19. O objetivo era informar e conscientizar a população sobre depressão e doenças psicossomáticas. A psicanalista clínica Adriana Oliveira apresentou as principais causas, os sintomas e os tratamentos dessas doenças. As pessoas procuram os médicos para qualquer motivo. Quando se trata de questões da mente, há esse preconceito. Acha que é loucura, já associam com a camisa de força, não vou procurar o psiquiatra porque eu não estou louco. Infelizmente, diminuiu bastante, mas ainda há esse preconceito. Então, esse reevento é muito importante para acabar um pouco com esse preconceito nessa questão. A psicanalista ainda comentou a necessidade de amigos e familiares acolherem, sem julgamento, as pessoas que sofrem de depressão. Coordenador de projetos estratégicos da Câmara, Devonildo Damião, também destacou o papel do Legislativo em ajudar a desmistificar temas ligados à saúde mental. À medida que a discussão é mais aberta e ela é mais corrente na sociedade, as pessoas vão se sentir mais seguras, quando tiver esse tipo de sintoma, para poder buscar auxílio, porque não é algo que se resolve sozinho. Por muito tempo, se pensou que era uma questão pessoal, mas não é pessoal. Envolve elementos químicos, elementos biológicos e que precisa necessariamente também que partes que são conexas tenham conhecimento. Então, é importante para sensibilizar a sociedade de forma geral, que quando tiver uma pessoa que apresente um desses sintomas que foram destacados, elas possam dar um tratamento especial. Legenda Adriana Zanotto